Ela não presta e não quer prestar Chegar no auge da festa Ela anda nua como anda num bar Por toda classe que é rua Eu sou quem fica até tarde Ela é o ferro da vontade Se nem espera o sinal fechar Pula de um truque pro outro Ir das cartas e rir do fundo Ela é maldade em estado puro Eu sou o guarda noturno Distraído olhando a lua Ela é um barco sem rumo Mas tem resposta pra tudo Eletricidade, ela se devora Eletricidade, uma natureza nova Eletricidade, ela é a cidade Ela não demora uma natureza nova Eletricidade, uma natureza nova Eu pergunto se ela vai me amar As quatro da madrugada Eu sou o guarda noturno Distraído vendo a lua Ela é um barco sem rumo Mas tem resposta pra tudo Eletricidade, ela se devora Eletricidade, uma natureza nova Eletricidade, ela é a cidade Ela não demora uma natureza nova Não, não, não Eletricidade, ela é igual É a luz da invenção do homem Com o corpo, com o nome Eletricidade 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 E aí